ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Confusão, ocupantes reagem a ação da polícia durante reintegração de posse em área da SUFRAMA no Distrito Industrial 2. Galando o Instagram, homem usava as redes sociais para aplicar golpes em mulheres. No Compag, audiência pública houve internos para melhorar as políticas públicas que envolvem a execução penal. Crise no polo industrial, mais de 6 mil trabalhadores são demitidos no primeiro trimestre deste ano. E ainda, ruas esburacadas, falta de água e falhas na coleta de lixo são problemas enfrentados pelos moradores do Cacau Pereira, em Iranduba. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Na manhã de hoje, as 150 famílias que ocupavam uma área no Distrito Industrial 2 foram retiradas. Houve muita confusão e os policiais enfrentaram dificuldades para cumprir a reintegração de posse. A ação começou logo cedo. Os invasores resistiram. Eles fizeram barricadas com pedaços de paus e depois atearam fogo. Os policiais utilizaram bomba de efeito moral para dispersar os ocupantes. Eles responderam com pedras e fogos de artifício. A reintegração começou pela área do Distrito Industrial 2. Alguns manifestantes bloquearam as vias, foram orientados a desobstruir, foram insensíveis às nossas recomendações e foi necessário utilizar o emprego do armamento não letal. Logo depois, a polícia chegou até o Conjunto João Paulo, na Zona Norte. Foi por aqui que a invasão começou há mais de um ano. Só houve tempo para salvar alguns eletrodomésticos. Logo em seguida, as máquinas destruíram os barracos. Tem um monte de família, um monte de criança, entendeu? A gente está aqui na chuva, no sol, para agora as pessoas chegarem aqui e quebrarem a casa da gente. Como é que fica a situação da gente? De acordo com a polícia, invadir terrenos tem sido comum aqui em Manaus. Os invasores invadem esses terrenos para tirar proveito financeiro da situação. Eles dividem o local por lote, alugam uns e vendem outros. Muitos deles, quando sabem da reintegração de poços, simplesmente passam esse terreno a terceiras, pessoas honestas, a grande maioria são pessoas honestas dentro da invasão, repassam e saem da invasão onde as pessoas são acometidas desse constrangimento. No local, milhares de árvores foram derrubadas. A área invadida pertence à União e tem 1.600 metros quadrados. 4 mil terrenos já estavam demarcados. Por aqui moravam cerca de 150 famílias. Em nota, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, já solicitou informações à SUFRAMA sobre a situação do terreno. Fiscais do órgão devem fazer uma visita ao local para iniciar a recuperação da área. E agora nós vamos conversar ao vivo com a nossa repórter que está na sede da Prefeitura, onde cerca de 50 índios fazem, nesse momento, um protesto. É a Laila Pereira. Boa noite, Laila. Qual o motivo dessa manifestação por aí? Boa noite, Marcela. Eles estão reivindicando contra uma reintegração de posse que deve acontecer na área do Tarumã. Nesse momento, eles fecharam aqui a Avenida Brasil em frente à Prefeitura. Eu vou conversar com o cacique Jair Miranha, ele que está com as famílias que estão reivindicando nesse momento. Cacique, então, no primeiro momento, vocês foram avisados que poderiam permanecer na área e agora foram notificados dessa reintegração. É, infelizmente, fomos notificados, né? Nós já estamos há quatro anos morando lá na área, onde são 300 famílias indígenas que moram ali. E realmente é uma tristeza muito grande para o meu povo, porque as nossas famílias não têm para onde ir, né? E principalmente as crianças que estudam, para onde que vai essas crianças, praticamente estão roubando o sonho dessas crianças de ter a oportunidade de estudar. Cacique, quantas famílias moram naquela área? São 300 famílias que moram ali, né? Mas a gente acredita muito no nosso prefeito que venha nos ajudar e sensibilizar com a dor que nós estamos passando e nos ajudar, né? Para que essas famílias tenham uma moradia digna naquele local. Cacique, muito obrigada pelas informações. Marcela, vamos mostrar aqui o trânsito da Avenida Brasil, que nesse momento está bastante congestionado. Lembrando que são quase 18 horas e 30 minutos, horário de pico, aqui na Avenida Brasil. Por isso, o fluxo deve ficar muito mais intenso por conta da manifestação. Lembrando que essas famílias estão aqui, mais ou menos 50 pessoas, e eles pretendem, até amanhã, 300 famílias aqui em frente à Prefeitura. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, essa foi a Laila Pereira, ao vivo da Avenida Brasil, na Zona Oeste, lá na Prefeitura de Manaus. Em instantes da audiência pública no Compas de ouve internos para melhorar as políticas públicas no sistema prisional. E mais, mais de 6 mil trabalhadores são demitidos no polo industrial, que você confere no próximo bloco. E aí Legenda Adriana Zanotto